Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta do Ar Fortress aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, nós estamos muito bem, obrigado. E deixa eu trazer aqui rapidinho pra vocês, só pra gente dar uma olhada nos nossos anões de novo, né? Nós temos 15 anões nesse momento, o Breno aqui, o Sr. Bruno, o Sr. Fábio, o Sr. Felipe, o Sr. Frederico, o Sr. Mchete, o Sr. Shadow Crazy, o Sr. Shunzinho. Shunzinho duas vezes, porque ele contribui duas vezes de formas diferentes com o canal. A Tassio, o Chesca, o Vantelfo, o Vlad, o Waka e o Wolf, tá? Todo mundo tá aqui, galera, todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá fazendo alguma coisa, isso tá maravilhoso. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui rapidinho nas nossas unidades, olha só. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, o único que não está fazendo nada é o Wolf Bullion, porque ele é o nosso minerador profissional. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, galera. Galera, tem muita coisa que eu quero mostrar nesse episódio, tá? Tem alguns ajustes aqui que eu quero mostrar pra vocês, eu vou tentar explicar o principal motivo pra vocês. Mas no último episódio, eu disse que nós íamos fazer o Dining Room e que nós íamos fazer a alavanca pra conseguir subir as pontes, né? A gente conseguiu uma ponte ali, a gente quer conseguir se selar, mas enfim, né? A gente precisa de uma alavanquinha justamente pra conseguir subir a ponte. Tô procurando aqui, galera, pra fazer isso, tá? Nós precisamos do Mechanic Workshop. O Mechanic Workshop é um dos workshops que nós estávamos fazendo. Vamos achar ele aqui rapidinho. Aqui, galera, eu tava... Alguma bobade aqui, mas enfim. Ah, eu tava procurando exatamente quem tem... Deixa eu fazer o raid aqui de novo, pronto. Ah, eu tava procurando exatamente aqui quem tem Mechanic. Mechanic está habilitado pra algumas pessoas. Tem uma pessoa só, na verdade. Deixa eu ver quem tá habilitado como Mechanic. O Shadow Crazy. O Shadow Crazy, por enquanto, é o nosso Mechanic Worker, né? Eu vou habilitar aqui Architecture pra ele também. Isso tá ótimo, tá bom? Por enquanto, ele vai trabalhar só nisso, de restante. Depois a gente vê outras coisas que a gente quer fazer. Galera, olha só. Primeira coisa que eu notei... Tem algumas coisas erradas aqui, alguns ajustes que eu quero fazer com vocês. A primeira coisa, vamos lá. Vou apertar Z aqui, galera, pra eu entrar nesse menu aqui do nosso inventário, de tudo que tá rolando aqui. E nós vamos aqui em Stocks, certo? Eu queria dar uma olhada nisso aqui já há algum tempo. Indo aqui em Stocks, galera, eu vou aqui em Seeds, pra olhar quais sementes nós temos. Bom, nós não estamos tão mal de sementes assim, principalmente sementes de Plump Helmet, que é o principal alimento aqui que você vai conseguindo plantar e tudo mais, né? Qual é o problema, galera? Quando você planta um Plump Helmet, né? Ele cresce, você colhe o Gocumelo ali, o Plump Helmet. O que que acontece? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Aqui em Stocks, eu acho que ele vai tá em Plants. Eu acho que ele vai tá em Plants, galera. Vai tá em Plants aqui, ó. Exatamente. Olha só, nós temos 39 Plump Helmets nesse momento. Ok, legal. Então, eu planto sementes de Plump Helmet, eu colho Plump Helmet. Qual que é o problema? Agora, vindo aqui de novo, eu vou apertar Z. Daí eu tenho a opção lá em cima, ó, Kitchen, tá? Que é a nossa cozinha. Indo em Kitchen, galera, mostra tudo que eu consigo cozinhar, que eu consigo tratar aqui de alguma forma. E vocês se lembram que no último episódio, agora eu vou apertar J e M, tá? No último episódio, ou até antes ainda, nós tínhamos colocado aqui, ó, preparar comida, né? E as condições pra preparar comida é basicamente essa. Desde que tenha jeito de eu preparar comida, desde que a comida seja menor do que 15, eu esqueci de colocar os dos reagentes aqui também. Vamos colocar aqui, galera. Reagentes, ó. Reagentes disponíveis de itens, tenha que ser pelo menos 10, né? Pelo menos 10. Na verdade, pelo menos 30, no caso. Porque senão nem dá pra fazer. Pelo menos 30, pelo menos 30. Perfeito, ok. Ah, pelo menos 30, daí a gente consegue fazer. Eu acabei de adicionar essas coisas aí que deveria já estar, né? Eu não vou cozinhar se eu não tenho material suficiente pra cozinhar. Basicamente isso. Ah, então beleza, né? Então nós colocamos isso aqui. Mas qual que é o problema, galera? Qual que é o problema? Vou voltar aqui no Z de novo, vou em Kitchen. O problema é que Plump Helmets também está para ser cozido. Não só pra fazer, ah, pra fazer, ah, pra fazer bebida, né? Qual que é o problema disso? Quando você cozinha o Plump Helmets, você come ele, galera. Ah, você não tira semente. Se você não tira semente, você não consegue replantar. Entendeu? Então esse é o grande problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar o Plump Helmets aqui pra que ele não seja cozido. Eu não quero cozinhar, eu não quero preparar o Plump Helmets pra comer, tá? Eu só quero que seja feito brew dele, certo? Outra coisa que eu vou garantir aqui, deixa eu até apertar J e M aqui de novo. Aqui em Brew Drink, eu acho que é From Plant no caso. Eu acho que no caso conta como From Plant. Boa pergunta, boa pergunta. Deixa eu ver como é que tá a condição dele aqui. Se a quantidade de bebida for menor do que 50, eu satisfaço essa condição e eu começo a fazer, né? Cara, eu vou aumentar até mais. Vou apertar Z aqui de novo só pra gente ver quantas bebidas nós temos. Nós temos 216. 216. Coisa errada, né? Deu 216. Só que pode estar ativo. Se a quantidade é menor do que 50 e se eu tenho pelo menos 50 materiais pra fazer bebida, eu faço bebida. É o que tá me dizendo ali. Esse de cima parou. I don't know. Enfim, deixa aí. Talvez essa contagem não esteja. Deixa eu até olhar aqui. Como é que tá a sua contagem ou bookkeeper? Só pra deixar claro, galera. Apertei N. Vim aqui nos nobs. Agora eu vou aqui no bookkeeper, né? Que é o cara que faz a contagem pra gente. Vou apertar S. Ele tá com medium precision. Eu vou pra high precision, né? Não quero tudo acurado, mas vou pra high precision pra gente não ter tantos problemas assim. Perfeito. Então, tinha isso. Outra coisa que eu quero fazer, galera, que eu tava dando uma olhada aqui. Aqui no job manager, também no job manager, tá? Eu tenho duas tarefas que meio que eu quero que elas continuem sempre, né? Eu tenho uma que eu quero continuar sempre e a outra que eu quero que seja feita até um certo limite. Que é a de construir blocos e de preparar rockcrafts. Blocos é pra gente construir coisas e rockcrafts é pra que a gente consiga fazer comércio, certo, galera? Eu acho que hoje a gente já tinha entrado nesses detalhes. O que que acontece? Aqui nos blocos, vou entrar até nas condições aqui, eu quero fazer desde que tenha menos que 50 blocos. Eu quero até melhorar isso aqui. E nos rockcrafts eu quero fazer... Perdão. Não sei mesmo. Eu quero fazer desde que eu tenha mais que 50 pedras aqui pra fazer, certo, galera? O que que eu vou fazer? Eu vou remover as duas coisas. E eu já vou mostrar pra vocês por quê. Dessa forma aqui que eu fiz, o manager, ele vai olhar, ele vai ver que existe essa ordem, né? E ele vai delegar pro stone worker ou pro stone crafter lá uma dessas ordens, certo? Só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente pra mostrar pra vocês a diferença. Aliás, deixa eu mostrar aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui nos workshops. Não sei se vocês se lembram, nós temos esse workshop aqui e esse workshop aqui, certo, galera? São os dois stone mazerings e tem o craft dwarf aqui, né? E... cadê o craft dwarf? É esse aqui? Aqui, esse é o craft dwarf. O craft dwarf, ele tá fazendo rockcraft. O que que acontece, galera? Eu quero, em particular, que rockcraft seja feito exatamente sempre neste workshop. Eu não quero que ele seja setado em outros workshops. Se eu tiver outros dwarf crafts, eu não quero que sejam feitos os crafts de pedra nesse workshop. Então, como eu quero só nesse, eu apertei Q, galera, tá? Com a setinha aqui em cima desse workshop. Vou apertar Shift-P pra entrar no workshop profile, tá vendo? E agora eu vou apertar pra frente aqui pra ir nas ordens, certo? E aqui, galera, é como se fosse o general. Então eu vou colocar Q. Vou colocar aqui rockcraft. Mesmo esquema, tá vendo? Ah, eu vou preparar aqui... A gente pode fazer... Ah, podemos fazer... A gente pode fazer de 50 em 50, tá? 50 em 50 rockcraft, certo? Só que aqui eu vou colocar uma condição. Vou apertar C, né? E eu quero que a condição seja de reagente. Eu quero que nós tenhamos, né? Pelo menos... Ah, deixa eu alterar o número. Desde que eu tenha pelo menos 50 pedras disponíveis, eu vou fazer 50 rockcraft, né? Isso aqui vai ficar pra sempre. Então, perfeito. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente queria fazer nesse ponto. E outra coisa, eu vou destinar também os blocos somente pra um workshop. Salvo engano, esse stockpile aqui é o stockpile de pedras econômicas. Então, não quero nesse. Eu quero nesse aqui. Porque esse stockpile, ele é o stockpile de pedras, de outras pedras, certo? Perfeito. Então, nesse workshop aqui, galera, eu vou apertar Shift P nele, certo? Eu vou aqui em Worker Orders. Apertei pra frente. E agora eu vou adicionar uma nova ordem aqui. E essa ordem é de blocos. Eu quero fazer blocos. Blocos nós podemos fazer de 50 em 50 também. Não tem problema nenhum. Tá. Só que eu vou colocar uma condição nele aqui. Eu quero a condição de reagente primeiro. Eu tenho que ter pelo menos 50 pedras. Pelo menos 50 pedras. Eu vou fazer 50. Se bem que cada bloco dá 4 pedras. Cada pedra dá 4 blocos, na verdade. Eu vou colocar aqui 25. Tem que ter pelo menos 25, né? E eu vou colocar uma condição aqui também de produto, tá? Eu quero que... Ops. 25, pronto. E de produtos, galera, eu quero ter no máximo... É de pelo menos... Aliás, pelo menos. Pelo menos é um bom número. Eu quero ter pelo menos 50. Se eu tenho 50, eu não faço mais. Mas se eu tenho menos do que 50, eu faço mais 50. Isso vai me dar um range ali de 49 a 99. Eu acho que isso tá ok. Certo? Acho que isso tá certo. Na verdade... 100. Porque a gente vai manter de 100 a 150 blocos. Cara, 100 a 150 blocos é muita coisa, né? 100 a 150 blocos é muita coisa. Deixa de 50, meu. Bem que dependendo do que a gente for construir... Tá bom. De 100 a 150. 100 a 150, a gente vai fazer de 50 a 50. Tá tranquilo, né? Então, perfeito. O que que acontece, galera? Agora eu vou entrar no J aqui de novo. E no manager. Tá vendo? Agora tá linkado o Make Rock Crafts e o Make Rock Blocks. Tá vendo? Então, eu vou remover esse Rock Blocks aqui. E vou remover esse Rock Crafts. De uma maneira diferente de você controlar o que que tá acontecendo. Ok? Legal, né? Legal. Ok. Outra coisa, galera. Que eu tava dando uma olhada aqui. Eu tava vendo como que estavam nossos estoques, né? Como que eu tinha mantido. Tá? Vamos primeiramente no estoque de comida aqui. Esse estoque de comida... Deixa eu entrar no settings dele aqui. Esse estoque de comida... O primeiro erro dele... É que ele também está guardando sementes. E eu não quero que as sementes fiquem aqui embaixo. Porque a gente vai plantar ela lá em cima. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é proibir sementes aqui. Eu não quero ser de forma nenhuma nesse lugar. Outra coisa que nós vamos fazer. Tá, galera? Outra coisa que nós vamos fazer. Plantas, né? Deixa eu ver se tem Plump Helmets aqui. Eu não quero que os Plump Helmets fiquem aqui. Eu quero que os Plump Helmets fiquem lá em cima. Porque nós vamos utilizar Plump Helmets lá em cima. Certo? Bastante, inclusive. Cadê? Eu estou cego, ó. Espero que não. Aqui. Plump Helmets. Eu não quero que Plump Helmets fique aqui embaixo. Plump Helmets eu quero que fique lá em cima. Porque ou eu vou fazer brew deles. Ou eu vou preparar eles. Então Plump Helmets aqui embaixo, não. Então eram os dois ajustes que eu queria fazer no workshop. No estoque de comida. Perfeito. Aqui. Outra coisa, galera. Isso aqui é o nosso Finished Goods Stock Pile. E é o Finished Goods onde nós vamos fazer comércio. Só que lembra que eu falei que a gente só vai comercializar Rock Cracks? O que acontece? Nesses settings aqui, galera. Os Finished Goods, até que está correto os tipos e tudo mais. Aliás, até que está correto o material que a gente vai construir essas coisas. Isso está tranquilo aqui. O problema é que isso aqui está errado. Por exemplo, nós não vamos... Perdão. Aqui Type. Pronto. Agora sim. Nós não vamos comercializar Flasks. Flasks nós não vamos comercializar. Goblets. Cara, a gente até pode comercializar Goblets, apesar de eu não estar falando... Não, a gente não vai comercializar Goblets, não. Goblets são canecas, tá, galera? Dependendo. Instrumentos de musicais. Também não. Aliás, podemos. Podemos. Não faz diferença. Toys, ok. Armor. Armor. Armadura. Faz armadura de pedra, não faz muito sentido. Ah, mas também não. Footwear, não. Headwear, não. Handwear, não. Figurines, beleza. Amuletos, beleza. Ceptos, beleza. Crowns, que são coroas, beleza. Anéis, beleza. Brincos, beleza. Braceletos, beleza. Gemas grandes, ok. Totens, ok. Legwear, não. Backpacks, também não. Quivers, não. Splints, não. Crunch, não. Ferramentas, também não quero negociar. E podes, também não. Certo? Todo o restante, galera. Agora sim. Agora sim. A gente vai vir no ponto que eu quero. Eu vou fazer isso aqui. Eu quero um estoque de furniture. Pronto. E agora, galera? Esse stockpile de furniture. Aqui, ó. Pronto. Agora, esse aqui de... Aliás, tá errado. Eu não quero ele de furniture. Sorry. Não, não. Nope, nope, nope. Tô fazendo errado. Tô fazendo caquinha aqui. Mas deixa eu configurar aqui, galera. Não, é furniture. É, é finished goods que eu queria. Enable. Vou dar disable. Pronto. E aqui em finished goods, galera. Eu vou fazer o contrário agora. Os tipos, né? Agora nós vamos desmarcar aqui o que a gente não vai negociar. Por exemplo... O que a gente vai negociar. Perdão. Correntes. Correntes a gente não vai negociar. Não pretendo. Vamos lá. Eu tenho que pensar o contrário. Tá doendo a cabeça. Mas vamos lá. Figurins. Amuletos. Cetos. Coroas. Rings. Rings. Braceletes. Gemas. Largas. Também não. Totens não. Isso aqui, ok. Isso aqui, ok. Isso aqui, ok. Isso aqui, ok. Perfeito. Todo o restante que a gente quer. Coloca nesse stockpile. Porque esse stockpile aqui não é um stockpile de comércio. Certo? Então, essa era a sacada. Porque esse stockpile aqui é o stockpile de comércio. Certo? Então, isso aqui são as primeiras coisas que a gente quer fazer. Outra coisa que nós queremos fazer é right away. Perdão. Então, eu vou designar um pouco de dig-dig aqui. Porque, só pra vocês entenderem, galera. Isso aqui é a nossa cozinha. Isso aqui é o nosso brew, né. Mas eu não tenho um lugar onde eu estoco exatamente os plump helmets e as coisas que eu quero pra fazer comida aqui em cima. Então, por conta disso, tá. Por conta disso, eu vou fazer um stockpile maior aqui. Isso. Bem isso. Perfeito. Vou fazer até aqui embaixo mesmo. Não tem problema nenhum. Um stockpile um pouquinho maior mesmo. Vou fazer até mais um pouquinho aqui. E esses dois caras vão ter acesso justamente porque eles vão pegar o que eles precisam produzir nesse stock ali da frente. E vão trazer pra lá e produzir de fato o que eles têm que fazer. Perfeito. Ok, galera. Despausei o jogo. 15 minutos de episódio. Despausei o jogo. Yay. Vamos lá. Tem outra coisa que eu quero fazer aqui rapidinho. O que acontece, galera? Nós fizemos nossa muralha aqui, só que nós não fizemos o telhado da nossa muralha. Eu preciso fazer esse telhado dessa muralha pra nos proteger um pouquinho melhor. Eu tenho até algumas ideias de algumas coisas aqui pra gente fazer. Bacana, né? Acho que vai ficar bacana. Só que vamos, primeiramente, pensar em nos proteger. Em nos defender, em se trancar se alguma coisa muito errada acontecer. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou construir aqui build... W não, perdão. 50C. Build 50C. Eu quero construir exatamente uma rampa, tá? Rampa. Eu quero construir uma rampa exatamente aqui. Vou colocar aqui embaixo. Pode ser aqui do lado, tá? Só o mais próximo, eu acho. Exatamente. Vamos colocar uma rampinha aqui, ó. Mais uma rampinha. E essa rampinha, tanto faz, porque a gente vai destruir ela depois. Se tiver mais próximo, tá ótimo. Pode ser madeira, tá? E essa rampa, galera, é pra que a gente tenha acesso a justamente esse lugar aqui em cima. E aqui em cima, galera, agora sim. Build. Eu vou apertar Shift-XC. E eu vou construir exatamente floor. No caso, o chão, ele vai funcionar como telhado aqui, tá, galera? Floor, né? E esse floor, galera, nós queremos fazer ele desse lado pro outro lado. Deixa eu colocar aqui. Vou apertar B pra Box Selection. No caso, não quero fazer um hollow. Eu quero sólido mesmo. E eu não quero que o material seja pego automaticamente. Vou apertar Shift-XC. Vou apertar A aqui. Agora sim. Então, todo esse lugar... Oh, crap. Sólido. Pronto. Agora sim. Eu quero que toda essa região aqui seja tampada, tá, galera? Deixa eu apertar Enter nessa região 13x13. Deixa eu apertar aqui, então, o Plane Mode. Deixa eu desativar o Plane Mode. De raiz de motivo, eu não posso. Na real, eu posso. Ok. Vamos fazer do... Ah... De fato. Box Selection. Assim deu. Não sei o que é. Bom, a gente vai fazendo devagarzinho aqui. Primeiro, vamos fazer esses aqui. Colocar esses aqui no lugar. Place. Crap. Espera aqui. Eu não escolhi o material, galera. Um segundo. Deixa eu fazer isso aqui direito. Galera, vamos lá. Porque eu quero fazer isso aqui meio que mostrando pra vocês como é que faz também, tá? Então, Build, Shift C. Aí, daí, nós vamos construir Floor, certo? Floor. Perfeito. Ah, eu vou habilitar aqui, ó. Box Selection. Perfeito. Ah... A máscara tá habilitada, tá ok. E eu vou fazer... Isso aqui tá sendo feito sólido, certo? Ah, eu vou apertar Shift G pra ir no Global Settings aqui. E o Global Settings, ele tá habilitado pra usar só blocos. Então, ok. Tá? Eu tô feliz. Tá bom. Se é só blocos que ele tá usando, só blocos, eu já estou feliz. Deixa eu apertar Enter. Agora deu certo, certo? Beleza. Eu quero fazer aqui. Eu quero fazer aqui também. Só blocos. Tá bom? Perfeito. Agora foi, galera. Agora foi. Agora foi. De vez em quando a gente dá uma travadinha, galera. Normal, tá? Normal. Mas vamos lá. Vamos fazer aquilo ali. Depois nós vamos expandir também nossa região em cima, porque eu quero fazer uma zona de patrulha pra gente conseguir guerrear caso seja necessário, tá? A gente vai fazer isso depois e subir no nosso forte aqui devagarzinho. Só que a parte que eu vou subir o nosso forte, porque aqui, né, eu quero subir, só pra mostrar pra vocês, eu vou fazer só desse lado aqui, ó. Daqui, né? Daqui pra cá, né? Vai ser como se fosse uma torrezinha aqui, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente se fecha, ataca esses caras, tá tranquilo. Enfim, dá pra montar um barrack ali também, um lugar militar onde a galera consegue, onde a galera vai conseguir treinar. Deixa eu ver se tem algum animal aqui que a gente não colocou. Tem? Não. Se tivesse algum animal aqui que a gente deveria ter colocado ali, mas a gente não colocou. Ah, galera. Importante. Lembra que eu, em algum episódio pra trás, eu tinha reclamado de que o butchering não tava funcionando, a gente não tava caçando e tudo mais? Bom, o fato é, eu descobri, tá? Eu descobri o porquê que a caça não tava acontecendo. O que acontece, galera, e isso eu descobri olhando os estoques depois, tá? O que acontece é que nós não trouxemos tudo que o caçador precisa. O caçador, galera, ele precisa de um crossbow, e salvo engano, nem crossbow nós temos. Ele precisa de munição, né? Ele precisa ali de flechas, né? Não é bem flecha, de bolts. É que não vem a tradução literal agora pra mim, mas dados, guardos, seria isso? São bolts, enfim. São as flechas ali das bestas. E ele precisa também, galera, de um quiver, né? Quiver é aquele equipamento que você utiliza pra guardar os bolts, guardar as flechas e tudo mais. Então, sem isso, o butchering, por mais que você tenha um workshop de butchering, por mais que você tenha uma pessoa habilitada pra caçar, ele não vai caçar. Então, por isso que a caça não tá acontecendo aqui dentro do jogo também. Deixa eu ver. Tem um cara ali que tá em trabalho. Já fez o dig dig? Pior que já, cara. Uau. Deixa eu fazer o estoquezinho aqui das sementes, galera. Aqui ele... Na verdade. Vou fazer um estoquezinho aqui. Deixa eu... Vamos fazer bonitinho, né? Bonitinho. Consegue fazer um negócio legal aqui. Fold, perfeito, ok? E aqui, galera, nesse estoque aqui, barrels já estão todos habilitados lá, eu imagino, tá? Já estão. Max Barrel 45. Vou usar os settings aqui. E aqui em Fold, tá? A primeira coisa, eu vou dar... Vamos lá. Carne pode ser, mas eu não quero nenhum prepared. Prepared é o conteúdo preparado já, tá? Deixa eu ajustar isso aqui, galera. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Eu já volto com vocês. Beleza, galera. Eu coloquei aqui que só comida não preparada, tá? Eu apertei em U, né? Eu espero que isso resolva. Eu comecei a tirar ali os prepared, 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 prepared aqui do estoque. Mas, assim... Cara, a lista é muito grande. É tipo... Eu nem sei como que os caras conseguiram gerar uma lista tão grande assim. A lista é gigantesca, né? Então, enfim... Existir. Outra coisa que nós vamos guardar aqui são peixes. Peixes não preparados também vai ser importante. Daqui a pouco a gente faz um lugar pra gente conseguir pescar. Por enquanto a gente não tá trabalhando com a indústria de peixes, né? Então, nós temos ovos e eu coloquei todas as plantas aqui, na real. Porque ou eu vou fazer brew delas ou eu vou fazer... Ou eu vou preparar elas pra comer. Então, isso tá tranquilo. Aí, drinks, cheese, essas coisas eu não quero, né? Sementes desse lado aqui também, não. Cheese, drinks, essas coisas podem ser estocadas lá embaixo. Não tem problema nenhum. E daí, mais algumas coisas que a gente vai trabalhar. Por exemplo, farinha ou então frutas, coisas desse tipo. Então, acho que esse estoque aqui tá correto, galera. Acho que tá correto. Tô feliz com esse estoque, pra ser muito sincero. E por enquanto tá ok. Deixa eu olhar aqui o que a galera tá fazendo. Rock door, building, estocando coisa, construindo, bebendo, plantando sementes, construindo, construindo. Por enquanto tá tranquilo, né, galera? Deixa essas coisas acontecerem aí. Vamos olhar aqui como é que tá nosso... Ah, a galera tá construindo também aqui, ó. Legal. Tá, mais um ladrão, né? Aparentemente tem mais um goblin, ladrão aí, fazendo zoeira. Forever. Vai mudar a nossa vida aqui, não. Deixa a galera construir aqui. Construir de blocos, galera, é muito mais rápido. É muito mais rápido. Vamos ver como que isso aqui vai ir acontecendo mais rápido. E fora que a gente tem bastante gente agora também construindo o nosso telhado aqui. Isso aqui vai garantir uma bela... Uma bela proteção pra gente. E também, finalmente, ó lá. Nossa ponte aqui, ela já tá feita também, né? Será que eu fiz essa ponte correta? Parece que eu não me lembro. Espero que eu tenha feita ela pra se movimentar pro lado correto. Senão vai dar ruim, galera. Provavelmente vai dar ruim. Mas tudo bem. Ah, tá bom. Então, ponte feita. Estamos fazendo o telhado. Maravilhoso. Deixa o telhado aí acontecer. Eu tô pensando se eu não deveria fazer um acesso até aqui em cima. Ó, eventualmente a gente pode fazer caso isso... Na verdade, né? Pelo que eu comentei com vocês, eu quero fazer. Quero fazer... Eu quero cercar isso aqui de fortificações pra galera conseguir atirar com arcos ou coisas desse tipo. Dá pra fazer uma torre de arqueiro aqui. Alguma coisa nessa linha seria, galera? Seria pra dar uma brincada aqui, né? E subir nessa torre. Cada vez mais conseguir atacar a galera. Por enquanto, deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa a galera construindo ali. Qualquer coisa, depois a gente modifica essa construção. Aqui, como é que tá? Plumpharmist tá feita? Tá feita. Ok. Legal. Deixa eu ver o que o carpinteiro tá fazendo. Os dois mineradores estão sem ter o que fazer. Os carpinteiros estão construindo alguma coisa. Construindo alguma coisa. Deixa eu ir lá embaixo, nos workshops. Não tem ninguém trabalhando aqui? Bom. Tem uma galera fazendo rockcrafts e coisas desse tipo. Só que ninguém veio pro mechanic aqui, né? Ah, não. O mechanic tá pronto. Yes. O que acontece, galera? O que acontece, galera? O mechanic, né? Deixou até aqui no Job Manager. Vamos colocar uma nova ordem. E eu quero construir mecanismos, tá? Mecanismos de pedra, pode ser. Rock mechanisms. Vamos fazer aqui... Se eu não me engano, ele sempre trabalha em par. Vamos fazer seis aqui de uma vez, né? Pra gente fazer as ligações aqui. O problema é que a gente não tem o dining room preparado ainda, né? Eu pretendia fazer um dining room aqui. Dining room, galera. Vou até pensar. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dezesseis até aqui. Dezesseis até os estoques. No dezoito são os workshops. Dezenove não tem nada. Vinte. Nossas camas. Vinte e um. Vinte e um tá aqui. Vou fazer o dining room ainda mais pra baixo, galera. Primeira coisa, eu vou fazer... Mining... Up down stairs, por favor. Mining... Up down stairs. Eu quero fazer... É vinte e um, certo? Dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Até aqui, por favor. Deixar a mineração acontecendo. Tá bom? Mineração acontecendo. Mineração acontecendo. Vamos mirando ali, tranquilo, né? A gente vai fazer o dining room um pouco... Opa, o que é isso? Cara? O que é isso? A design? Não tenho certeza que tipo de bloco é esse, galera. Parece que eu não tenho certeza. Tomara que seja algum tipo de metal, né? Seja algum tipo de metal. Bateu em vários aqui, né? Bastante aqui, inclusive. Ah, copper. Copper. Ok. Já dá pra ter uma ideia. Beleza. Então, nosso dining room, galera, vai ser aqui. Deixa eu... Começar a pensar nele aqui. Colocar um espaçozinho aqui só. Colocar um... Eu tenho prioridade, tá bom. Prioridade de mineração. Tá bom. Eu fiz isso aqui completamente sem querer, galera. Eu, em teoria... Pronto. Eu não gosto que aquele ali aparece. Enfim, whatever. Ah, e agora, galera, nós precisamos pensar em como seria esse dining room. Deixa eu tentar desenhar ele aqui mais ou menos, galera. Um segundo. Ok, galera. Nosso projeto dining room é mais ou menos isso aqui, tá? Basicamente, o que eu vou fazer é colocar mesas e cadeiras desse lado, mesas e cadeiras desse lado. Aqui em cima, né? Como vocês podem ver, eu vou minerar aqui uma escada que desce, né? E aqui embaixo, logo à frente, eu vou colocar um estoque de comida e bebida e coiseiras que esse dining room vai utilizar. E além disso, galera, bem aqui no meio, ó, bem nesse lugar aqui no meio, ó, bem aqui, ó, tá? Eu estou fazendo escadas pra cima. E essas escadas... Por que eu tô fazendo ela pra cima, galera? Porque aqui em cima, eu vou construir um complexo de taverna. Eu vou, sei lá, colocar algumas... Alguns dormitórios, coisas desse tipo que dá pra se alocar pra tavernas aqui dentro do jogo, tá? Então, isso aí tá completo. Deixa as coisas acontecerem, né? Nossa construção tá acontecendo. Nossa bebida, comida e tudo mais, eu acho que tá indo muito bem. Obrigado. Tem bastante comida guardada, muita planta, né? Tem bastante ali bebida, muita bebida mesmo. Então, vamos olhar quais jobs aqui estão ativos. Esses aqui estão sendo checados. Isso aqui ainda tá ativo desde muito tempo, né? Brewed Drink from Plant. Preparar a comida também tá terminando. Tem mais duas preparações ali, pelo menos. E os Rock Crafts, os Rock Blocks, tá acontecendo o tempo inteiro, porque, né? Nós estamos utilizando. E os mecanismos ali também estão pra ser feitos, né, galera? O que que acontece? Vamos aqui nos Workshop. Workshops ou... Será que o estoque é melhor? Vamos no Workshop, galera. Eu vou construir uma coisa aqui. Eu vou fazer Build. Trap Lever. Shift T, galera. Então, Build. Shift T, tá bom? E aqui, galera, nós vamos construir uma Lever. Que é uma alavanca, certo? Essa alavanca aqui, ela vai ser, por enquanto, provisória, tá? Mas ela vai ser a alavanca que vai nos permitir... Ah, não dá. Vou apertar Shift P, então. Vou colocar ela aqui, certo? Eu planejei ela ali só. E ela vai acontecer assim que nós tivermos mecanismos. A alavanca você faz com mecanismos. Por isso que eu mandei o Mechanic Workshop justamente fazer mecanismo, né? Então, esses mecanismos, galera, eles vão... Essa alavanca, eu vou linkar ela com essa ponte aqui. E ela vai permitir que a gente consiga levantar essa ponte, certo? Galera, é isso. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Mas antes de encerrar esse episódio, eu quero trazer uma novidade pra vocês. Galera, se você me acompanhou até aqui, quer dizer que você gosta bastante do War Fortress, certo? Se você gosta do War Fortress, eu quero retribuir um pouquinho do carinho que você tem aqui com o canal. Com o meu conteúdo, acompanhando o conteúdo e tudo mais. De que forma? Pra aqueles que não sabem, eu possuo uma loja virtual onde eu vendo alguns produtos aqui. Vários produtos Red Dragons. Eu tenho uma parceria aqui com o pessoal do Capital Slab. O único lugar que você consegue comprar Capital Slab utilizando meios nacionais é na minha loja virtual. O link tá aqui na descrição. Mas o que que acontece, galera? Eu quero dar um presente pra vocês. Esse presente vai vir na forma de cupom. Então, eu vou disponibilizar um cupom. Ele não é infinito, tá, galera? Ele tem um limite de uso aqui. Enfim, então corre pra pegar o seu. Mas o cupom, galera, é DigDigHold, tá? Se você for fazer qualquer compra na minha loja virtual, use esse cupom que vai te dar um baita desconto. Vai valer muito a pena. É uma forma de eu retribuir um carinho pra vocês um pouquinho aí. Lembrando que quem é membro do canal, quem é sub lá do Twitch ou quem também é padrinho aqui do canal, conversa comigo em privado antes de fazer sua compra que você vai ter um desconto mais especial ainda, tá bom? Galera, é isso, tá? Eu agradeço todo mundo que acompanha o episódio até aqui. Tô muito feliz de estar fazendo essa série aqui com vocês. Pena que não é uma série que tá evoluindo tão bem. Cara, o que que é isso? Cara, ele tá vestido com um moço ali na cabeça, sei lá. Depois a gente dá uma olhada na descrição. Muito obrigado por terem me assistido. Até o próximo episódio de Dwarf. Tchau. 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 Tchau.